Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, J.A. pode estar namorando um amigo de infância. O ex-cantor gospel saiu do armário em meados de 2020 e tem surpreendido os evangélicos com as suas declarações. O ex-cantor gospel J.A. assumiu sua bissexualidade no ano passado e desde então tem falado abertamente sobre ela. O jovem cantor foi descoberto ainda criança no programa Raul Gil e era uma das grandes promessas da música evangélica. Entretanto, ele sempre soube que era diferente dos outros garotos. Apesar da desconfiança de muitas pessoas, o artista só veio a sair do armário aos 22 anos, depois que foi morar na Colômbia. Após se assumir, J.A. declarou recentemente em uma entrevista que os seus pais foram compreensivos e que sua decisão deixa uma marca na história, pois sabe que existem muitos jovens dentro da igreja escondendo a sexualidade, com medo de serem expulsos de casa. Com isso, o artista espera ser um exemplo para jovens cristãos homossexuais que ainda não se assumiram. Pessoas próximas ao cantor revelaram que ele é muito assediado por rapazes nas redes sociais, porém o seu coração supostamente já tem dono. Isso mesmo, ele pode estar em um relacionamento sério com outro jovem. De acordo com os relatos dessa fonte, os dois sempre mantêm contato e o artista não desgruda do celular. No entanto, não foi revelada a identidade do suposto nosso namorado, mas sabe-se que é um amigo de longa data do ex-cantor gospel. Ainda no mundo gospel, recentemente o filho da cantora Aeschla, Lucas Oliveira, publicou uma foto nas redes sociais com o seu namorado e chocou o mundo evangélico. Shalom galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau tchau.